Oi, eu sou o Davi e eu quero ajudar você a quebrar o Código dos Homens. Então, hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma história incrível, né? Uma mulher que conheceu um cara numa viagem, que é uma coisa super surreal, né? Ela falou que eles passaram momentos maravilhosos juntos, eles dançaram, ficaram, tiveram conversas incríveis, enfim, foi uma coisa muito especial. E adivinha o que aconteceu depois? Agora, ele mal manda mensagem, ele nunca liga, ele só tem tempo pra ela de vez em quando, e isso tá deixando ela, obviamente, maluca, tá deixando ela confusa. Porque quando eles estão juntos é tão bom, mas... Bom, deu pra entender, né? Essa história, de um jeito ou de outro, ela já aconteceu com muitas mulheres, talvez inclusive com você. E tem uma coisa muito errada com ela. O que essa mulher da história faz, basicamente, é pegar um momento incrível, e note bem, podemos ter momentos incríveis com pessoas incríveis, sim, Agora, eu não tô botando isso, o momento, em si pra baixo, mas elas transformam esse momento em um sinal, tipo, ah, esse é o meu príncipe encantado. Então, por exemplo, né? Ela pensa assim, ah, então eu tive esse momento maravilhoso com um cara, tivemos uma conversa incrível, eu senti uma conexão absurda, eu me senti tão especial, então isso deve ser um sinal de que essa é a pessoa certa. E aí você já viu onde isso vai parar, né? Assim, não adianta. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode até parecer, mas é muito diferente. Existe uma diferença muito grande entre ter o momento certo e ser a pessoa certa. Só porque você passou ótimos momentos com alguém, absolutamente não significa que essa pessoa vai se transformar num parceiro potencial, num parceiro ideal, num parceiro romântico pra você. Na verdade, o que tá acontecendo é que a sua cabeça tá querendo isso, e aí você acaba transformando um evento que já passou em uma previsão de futuro, enchendo você de expectativa. Então, muitos de nós, a gente se sente sozinho, a gente quer amor, a gente deseja isso. Então, quando alguém faz a gente se sentir assim, a gente acaba desejando aquilo mais e mais pra nossa vida. E aí, no fundo, a gente quer se apaixonar, e a gente acaba interpretando errado essas coisas. A gente acaba buscando sinais que indiquem que essa pessoa que a gente teve um momento seja o cara que a gente tinha que estar se apaixonando. E aí, a gente cria sinais que esse sentimento é correspondido. Isso também ajuda essa tendência, né? Das pessoas criarem uma história ligando os pontos dos eventos que não necessariamente tem alguma coisa a ver um com o outro. A gente precisa ter uma mente que... A gente precisa ter na mente que tem umas pessoas que são egoístas e ponto, e que assim, elas vão gostar de criar esses momentos de conexão com você, vão deixar você cheia de esperança, e depois de conseguir o que eles querem, eles vão simplesmente sumir sem deixar qualquer tipo de rastro. O mundo tá cheio de canalha por aí. Então, eu mesmo já fui um desses caras. Então, nesse caso, que você teve uma super conexão com essa pessoa, mas depois, você pode perceber que, infelizmente, de uma forma mais dolorida, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um momento não necessariamente é significado que aquela pessoa é certa pra você. Talvez na sua mente. Então, não necessariamente essa pessoa é má, mas simplesmente ela não tá com o mesmo nível de interesse que você em investir num relacionamento. O interesse dela, talvez, nesse momento, seja outro. O ponto é, não mistura as coisas. O que eu quero que você fique hoje é com duas lições desse vídeo. A partir de hoje, uma simples conexão ou uma química legal, mas que não tiver sinal de investimento em uma coisa a mais, não te deve dar o direito de achar que ele é o cara certo pra você. Você pode até protestar, dizendo, Ah, Davi, mas tá na cara que ele tem sentimentos por mim. Eu sinto isso no meu coração. Eu penso só nisso. Tudo bem, mas então se lembra do segundo ponto que eu vou te falar aqui. Se ele não estiver investindo o suficiente na continuação daqueles bons momentos, é a sua responsabilidade cair fora. Afinal de contas, tá? Você tá ouvindo apenas o que o seu coração quer. Quando o homem tá dizendo claramente pra você é que ele não tá tão afim assim, ele não tá com tanto interesse em investir na relação. E bom, você faz questão de ignorar isso. Desculpa estar te falando isso, mas é a verdade. Assim, a verdade dói, mas se você continuar com esse sofrimento, isso se chama masoquismo. Então tá na hora de acordar pra vida. Eu quero que você comece a se valorizar e ter uma vida ativa e plena. E que quando um cara certo aparecer te dando momentos especiais e investindo, toma as decisões com base no investimento que ele tá demonstrando. Não só naquele momento específico. Não por fantasias da sua cabeça. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu tenho um presente pra você. Que tal conhecer outros 5 elogios que fazem um homem se apaixonar por você? Pra ele investir de verdade. E aí você vai garantir que ele vai tá botando a energia necessária no relacionamento. Que tal? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E aí você pode clicar nesse botão ou nesse link que deve estar em algum lugar do site pra fazer o download desse conteúdo que é totalmente gratuito, tá? Eu só vou pedir pra você deixar um comentário aqui nesse vídeo pra me inspirar a fazer novos vídeos com aquilo que você quer, com os assuntos que você quer. E pra ajudar as mulheres que podem estar em cima do muro e precisando de um empurrãozinho pra se empoderar e encontrar aquele príncipe certo, aquele príncipe encantado, o amor da vida. Ou simplesmente assumir que elas são suficientes e que elas são maravilhosas do jeito dela. Porque nada mais sexo do que uma mulher que sabe o que quer, que é poderosa, que é autossuficiente. Eu acho essas as mulheres mais sexo e as mais atraentes. E o mais legal é que não sou só eu. Isso é um sentimento subconsciente do homem, de achar as pessoas mais belas, aquelas que se sentem belas e suficientes. Beleza? Beijo grande e até a próxima dica.